Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite Luiz Carlos Pereira e todos os internautas que acompanham o Rondônia ao vivo O site de maior audiência do estado de Rondônia Tudo bem com vocês por aí, né? Como é que tá a expectativa aí dos torcedores do Flamengo pro jogo deste sábado aí? Liverpool e Flamengo, hein? Vamos repetir a final de clubes que fizeram aí na década de 80 O torcedor do Flamengo deve tá muito empolgado, obviamente Até porque viu o Liverpool ganhar no sufoco do Monterrey por 2x1 E o Flamengo teve um mau primeiro tempo, mas depois até que foi bem diante do All Halley Mas enfim, final é final, é um jogo só, tudo pode acontecer Eu até vou dar meu pitaco aqui, eu tô achando que o Flamengo tem chance de ser campeão, viu? Tem chance de ser campeão porque o Liverpool, tudo bem, vai jogar completinho e tudo Mas o Flamengo tá com a sorte de campeão e vou desejar boa sorte aí A todos os internautas, aos torcedores do Mengão Pra esse jogo, essa final de Mundial de Clubes diante do Liverpool Bom, destaque também, eu quero falar aqui pra vocês um pouquinho aí do campeonato rondoniense, né? Tô batendo um papo essa semana, fiz uma entrevista com o presidente de Proclosta Vou exibir durante a semana aí Ele falando só a respeito do problema dos estádios Dos clubes da capital que ficaram na mão aí de última hora, né? Por um problema do governo do estado Problema não, na verdade é uma solução, né? Pra resolver os estádios aí, tanto o estádio de Guajaramirim Quanto o estádio de Porto Velho Mas deixou os clubes na mão Porque o campeonato começa agora em fevereiro Os clubes da capital e Guajaramirim Iam ficar sem estádio pra mandar seus jogos Aí é difícil fazer futebol, hein? Aí fica difícil Mas eu fiz uma entrevista com o presidente Depois eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês ouvirem, tá bom? E durante a semana agora eu vou publicar Vou mandar os vídeos aí pra gente, pra vocês acompanharem O que aconteceu de verdade O que a federação fez pra ajudar os seus filiados aí Na disputa do campeonato rondoniense de 2020 Que começa agora em fevereiro Ele faz um balanço também do ano Fala o que foi o ano de 2019 E também de 2020 O que que tá previsto aí pro campeonato Pra temporada profissional e amadora também As organizações, os campeonatos Todas as competições organizadas pela Federação de Futebol Forte abraço pra você, Luiz Carlos Pereira Na segunda-feira eu tô de volta Quem sabe pra falar aqui do título do Flamengo Campeão Mundial Tensão, né? Tensão Torcedores do Flamengo aí que fiquem ligados aqui Acompanhando o meu canal Abraço Segunda-feira eu tô de volta Tchau, tchau Tchau, tchau